Nós vivemos à margem. Estamos fora. Por isso, temos que cuidar uns dos outros. Para sobreviver. Para que tudo que nós temos não desapareça em segundos. E sabe por quê? Porque não somos como eles. Eu preciso falar com seu pai. Tenho um estima muito grande. Por que não fala pra mim? Olha, olha, olha! Aqueles presuntos são pata negra. E eles valem uma fortuna. Atualmente, é o Rogério que movimenta a maioria dos produtos roubados em Madrid. A filha também está envolvida, organizando esquemas. Eu preciso ter muito dinheiro pra enfrentar certas pessoas. Fala pro seu pai que eu agradeço muito. Não, não se engane. Eu que vou tirar você daqui. Não, não! Tá vendo esse vaso aí? É o que os chineses querem pra saírem da minha cola. Falei, o quê que dá pra falar? Uma puta loucura. Tem um policial infiltrado no meio do seu pessoal, por isso agora você tem que ir de facagem. Oficialmente você não existe. Eu quero que você fique de olho nele. Olha, gente, tá apertado, mas rola. Escuta, Sueli, eu nem sei como te falar isso. Aí, fala na lata, não vai rolar, Sueli. Isso é mais difícil que fugir da máxima. Você tem que me ajudar, por favor, aqueles cornos querem me matar. E por que tá me seguindo? Rogelio não sabe de nada, isso aí foi coisa da Sueli. Eu tenho que me afastar do meu pai, ele é muito perigoso. Talvez esteja na hora de você parar. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Você gosta de castelos? Eu tô aqui, ele é muito perigoso. Eu tô aqui, ele é muito perigoso. Eu tô aqui, ele é muito perigoso. O que é isso?